Filho do Gaspar, eu sou filho do Gaspar, não é legal? Duda, não é o maior barato? Não é uma surpresa? Eu fiquei sabendo, vim correndo te contar. Ah, é muito legal, Lucas. Ah, peraí, eu venho aqui te contar que eu descobri o meu verdadeiro pai. Tudo que eu queria e você só me fala isso? Legal? É que aconteceu uma coisa engraçada. No mesmo dia que você descobriu o seu pai, eu descobri que você vai ser pai. Como é que é? Ah, que papo é esse? Não é papo, não. Eu estou te dizendo que você vai ser pai. Ah, mas por quê? Porque eu estive com a Júlia e ela está esperando um filho seu. Eu não quero esse mundo em preto e branco, que eu não posso explicar. Eu não quero que a vida venha pronta e ensaiada pra agradar. Não sei como eu te falar, mas deixo meus regados que por onde você possa passar. É, nos luz da cidade, pra te cercar. Nem sei onde quero chegar, mas seja onde for. Rio, Paulo e Céu, Nova, Débora e Paris. Eu só quero, eu só quero ser feliz. Eu só quero, quero ser feliz. A Júlia está esperando um filho meu? Não é brincadeira? Você está falando sério? Estou, estou falando sério. Parece que vocês levaram a relação muito a sério também, né? Caramba! Que confusão. Vem cá aí. A Júlia está esperando um filho meu. Como é que ela está? Está bem. E ela mandou algum recado? Não. O que é que eu faço agora? Você acha que eu vou lá falar com ela? Ela disse que não quer te ver. Ela afirmou isso pra mim e pra Naná. Só que eu sei que no fundo não é nada disso. Dudá, vem cá. Eu estou preocupado com você. Como é que você está? O que você está sentindo, hein? Lucas, eu sei que a coisa mais feliz pra uma mulher é esperar um filho do homem que ela ama e dividir-se com ele. Por mais que ela diga que não, eu sei que o que ela mais queria na vida era que você estivesse lá, do lado dela, dando apoio, dando amor pra ela e pro bebê que vai nascer. Mas eu não amo a Júlia, Dudá. Dudá. Olha aqui, presta atenção, por favor. Eu não amo a Júlia. Um filho tem que ser uma coisa combinada, decidida entre os dois. Eu nunca pensei nisso quando eu estava namorando a Júlia. Todo mundo sabe que eu namorei a Júlia pra te esquecer. Tá todo mundo cansado de saber isso. Dudá. Olha, eu sei que eu estou fazendo você sofrer de novo. Mas, por favor, não me abandona. Fica do meu lado. Eu estou muito confuso. Eu não sei o que fazer. Ai, Lucas, eu perdi o nosso filho. Eu juro que a coisa que eu mais queria no mundo era dar esse filho pra gente. E agora? Por favor, meu amor. E agora a gente vai arrumar outro. Vamos arrumar outro. Não chove. Oh, não. Ela vai ter um filho. Ele vai estar sempre entre a gente. Por mais que eu tente negar, eu vou ter ciúme dele. Ele também vai ter ciúme da gente com os nossos filhos. O que é que eu faço? O que é que vai ser? Fica assim, por favor. Eu amo você. Eu amo a Júlia. Eu amo você. Eu te amo muito. A gente não precisava ter dado esse trabalho todo, não é? Dormindo aqui, né? Isso, minha velha, que é isso. A Magali foi tão gentil, tão prestativa. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Claro, querida. Tava tudo ótimo. Só que da próxima vez a gente vai pro hotel. Ai, que bom. Desculpa, mãe. Não, sabe o que que é? É que da próxima vez vai ser difícil porque a gente tá viajando, né, Magali? Mas o que é isso, meu filho? A gente volta logo, logo, meu netinho. Não vai nascer. Ih, mas vai demorar. Não vai demorar uns 12, 15 meses, não é isso? Claro, claro. Vai demorar. Mas antes disso, vocês vão pro sítio. Vão pro sítio. Você, meu filho, depois da alegria que me deu, tem que tomar conta da saúde. Você está muito abatido. Eu abatido, pai? É, sim. Tem que tomar ar puro. E leite da vaca, tirado na hora. Não, não, vai ter um nojo. Você também tem nojo de leite de vaca, né? Tirado na hora. Mas nós vamos sítá-lo, sim. Claro. Vamos indo, mãe. Meu filho. O que foi, mãe? Meu filho, querido, meu milho, meu milho. Mas vamos indo, mãezinha. Eu não vou poder cuidar mais de você, meu filho. Vai cuidar a vida inteira. Ai, meu filho. Vamos, pai, vamos, pai. Meu filho, se cuida, a mamãe vai sentir tanta saudade. Não, é a cozinha. Fala lá, mamãe. Meu filho, eu vou muito feliz por vocês dois. Obrigado. E também pelo meu neto. Pelo amor, você, Rafael. Pelo amor, vovô. Vovô. Ela me chamou de vovô. Tchau, Magali. Tchau. Vai chamar ela de vovô, hein? Meu filho. Tchau, mãe. Pelo amor, meu filho. Vai correndo, vai correndo. Boa viagem, viu? Obrigada. Vai correndo. Se cuida, meu filho, se cuida. Tchau, pai. Obrigado, viu? Boa viagem. Se cuida, meu filho. Me cuido, mãe. Vai, vai. Cuidado aí, meu elevador. O que é que o vovô consegue? O que é que acontece? Não, peraí. Ó. Marve. Eu até discuti com a Naná e tudo, Morgana. Fui contra, sou contra. Não quero saber dessa Bárbara por perto, não. Mas o Elvis Presley insiste. Ele fica essa chateação. Bom, eu pensaria mil vezes. Mas eu pensei mil vezes, Morgana. E acho que a Naná até tem razão. O Elvis Presley, ele tem o direito. Ele não conhece a mãe dele. Tá afim de conhecer. Tá vendo? Não pensou mil vezes. Pensou uma vez só. Pensou pouco. E pensou com emoção. Não dá. Não dá. Chamar essa mulher pra cá... Olha, acho uma temeridade. Acho mesmo uma burrice tentar chamar essa mulher. Tentar descobrir onde ela está. Eu concordo a respeito do Elvis. Tudo bem. Mas nós a conhecemos bem. Chamar essa mulher pra cá é um perigo. Disso eu não tenho a menor dúvida. Mas será, mamãe, depois desse tempo todo, desse tempo todo distante, longe da gente, será que ela não mudou nem um pouquinho? É impossível. Não. Ai, Gaspar, que ingenuidade. Aquela não muda nunca. Ela era um mau caráter aqui, 100 dólares lá. Ela é um mau caráter com dólares, com alqueires. Milhões de dólares. Você tem cinco minutos pra pegar essa tralha toda e se mandar pra praia. Já, 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 já. Para de brincadeira, mãe. E quem disse que eu tô brincando? Eu não tô brincando, não. Tô falando sério. Vou tirar essa camisa, tirar essa roupa toda, botar uma roupa pra ir pra praia e vai mesmo. Vamos, vamos, vamos. Eu fazia isso com o céu, porque eu tiro o chinelinho. Mãe, olha que eu vou tirar pra minha roupa. Mãe, para, para. Para, para. Oi, meu amor. Não me beija não, hein, que você vai me molhar. Bom, avó. Querido, como é bonito, como é bom ver você surfar. Quer que eu te ensine? Não precisa, eu sei. Ora. É o quê? Tá desafiando a sua vó? Quer ver? Como eu pego onda? Me dá. Não, hoje não. Depois eu vou. Agora eu vou pegar um cafezinho na sua casa, porque eu quero bater um papinho com você. Vambora. Ai, Elvis, olha, se a gente trouxer areia aqui pra dentro, vai ter, hein? Mas lá vai brigar. E aí, vó, você queria falar comigo? Queria, meu amor, claro que eu queria. Afinal de contas, o seu casamento tá próximo. É semana que vem. E eu quero saber se você tá muito feliz. Tô, vó, tô feliz. Tô amarradão. Que bom, querido. Olha, é por isso mesmo que eu estou aqui. Eu tô louca pra saber o que é que você quer de presente de casamento. Ah, vó. Ah, vó, não. Você tem que me dizer. Fala, eu quero te fazer mais feliz ainda. Diz, do que que você está precisando? Tem uma coisa que me deixaria o cara mais contente do mundo. É? Mas eu não sei se a senhora vai poder me dar. Mas então diz o que é. Quem sabe? A Morgana não é, de vez em quando, uma fada mágica? Sabe, vó, eu queria a minha mãe aqui, comigo, no dia do meu casamento. Queria isso de presente. Você sabe onde ela tá, vó? É. Não, meu amor, não sei. Só sei que ela está fora do país, está no estrangeiro. Sabe o que é, Viz? Ela perdeu o contato conosco. Nunca mais nos procurou. Eu tenho a impressão que isso vai ser muito difícil. Localizá-la agora não vai dar pé, não. Ah. Tá. Lívia. O que que é, Arthur? Lívia, eu te amo. Arthur, eu tive uma conversa super legal com a Jane. Essa história já deu muita confusão entre a gente. Eu adoro a Jane, eu não quero magoar ela. Olha, Arthur, se você quiser ser meu amigo, a gente pode se encontrar aqui na praia, na academia, no colégio, numa boa. Mas eu não quero mais essa cena boa. Tchau. Sabe, Elvis, as coisas nem sempre são como a gente quer, querido. As coisas não acontecem facilmente na vida da gente. Mas isso não tem a menor importância. Não é motivo pra você ficar triste assim. Ah, avó, não é só por isso que eu tô assim, não. Ah, não. Pensei, nós estávamos falando da sua mãe, né? Então, então conta, querido, o que é que está fazendo você tão infeliz? É que eu perdi o concurso Força Brasil, avó. O quê? É, avó, é que o velho me deu um som de presente de casamento. E eu participei do primeiro sorteio que a Philips promoveu. Não ganhei nada, avó. Tá certo que ainda faltam 13 sorteios pra eu concorrer. Mas do jeito que a maré tá baixa, Morgana, eu não vou ganhar nada. Você vai ver. Mas, Elvis, querido, isso não é motivo pra você... Bom, eu sei. Eu sei que é muito importante isso pra você, certo? Ah, avó, eu queria ganhar, avó. Claro. Claro, querido, claro, eu sei. Eu entendo perfeitamente. Mas você mesmo não disse que ainda faltam 13 sorteios? Pois então, você acaba ganhando pelo menos um, não é, querido? Você acha mesmo, avó? Ah, eu acho, jeitoso, inteligente, esperto, rápido de raciocínio como você é. Só pode, né? Meu amor, sempre foi esperto. Vá, vá surfar, vá pra sua praia, vá se divertir. Não perca tempo com a sua avó. Eu vou ficar aqui um pouquinho porque quero falar com a Marisa, quero saber como é que ela está, né? Tá legal, avó. Vai, amor. Obrigado. Vai, querido. Tchau, avó. Tchau. Adolescentes. Não quero. Toma. Não quero? Toma. Não quero. Isso. Não quero, a Marisa. Não, são duas agora. É um mago. Preciso tomar, vá. Anda. Isso, isso. Aí, toda babada. Pronto. Precisa, você vai ver que você vai melhorar, tá? Mais um. Me dá licença. Ô, meu amor, como é que vai? Oi, morcante. Oi, minha linda. Minha querida. Vou aproveitar que você chegou. Pode fazer companhia pra Marisa, que eu tenho que cuidar de umas coisinhas lá no ateliê. Claro, temurinha, vá. Cuidado da sua vida, vá. Eu fico com ela. Pode ir descansar. Tchau, linda. Tchau, por vocês duas. Tchau. Minha filha, mas que coisa, que coisa triste você presenciou, minha filha. É, Morgana. Parece que eu atraio mesmo esses voodus, né? Credo. É. Mas, sei lá. Bom, o importante agora é você não pensar nisso, pelo menos por enquanto. Encerrado o assunto, o episódio. Será? Claro. Morgana. Ei. O Silas te deu mais alguma notícia da morte da Rose? Não. Não, mais nada. Parece que tá tudo na mesma. Pra ser sincera a você, ele... Eu não... Eu estava tão nervosa que não prestei muita atenção no que ele falou, sabe? Não sei detalhes. Uma coisa é certa. O Jack é inocente. Ele tem testemunhas. Não foi eles, com certeza. Só uma coisa, Marisa, que me deixa grilada, realmente. É que eu não entendo o que é que você estava fazendo na loja àquela hora da noite. O Alex, teu filho. Ele marcou um encontro comigo lá. O Alex. Não, Morgana. O doutor Alex não tinha marcado um encontro algum com a Marisa. É, avô. Ele ficou vendo vídeo comigo lá no meu quarto até tarde. Ele não saiu nem do quarto e nem do apartamento. Vai chamar o seu pai, Júnior? Por favor, chame o Alex. Simone. Vamos. Eu... Eu preciso falar com ele. Eu quero que ele confirme tudo isso pessoalmente pra mim. Vá depressa, querido. Ande. Sua avó tá com pressa. Vovô, é que meu pai viajou. Como? Viajou? É, Morgana. Ele viajou. Mas eu preciso falar com ele, com urgência. É um assunto importante sobre o Lucas, sobre o Gaspar. Pra onde é que ele foi? Eu vou ter com ele. Ninguém sabe. Mas não é possível. E os negócios e a loja? A loja vai ficar fechada por uns dias até que tudo se esclareça. Foi isso que o Alex nos passou. Então vai ficar todo mundo, férias coletivas, entendeu? Até que se esclareça, né? Tudo que aconteceu lá dentro. Que coisa. Quer saber mais alguma coisa, Mercedes? Eu quero saber tudo. Tudo? Tudo. Por exemplo, quem matou a Rose? Se você me disser, o furo é meu. Engraçadinha, né? Só que eu não sou detetive, tá? Eu não sei. Não sei, tá? Mas foi um assalto, não foi? É. Foi um assalto. E infelizmente a Rose estava lá na hora. É. Agora, diz mais uma coisa. E esse desaparecimento assim repentino do Alex, hein? Tem a ver com a morte da Rose? E, olha... Não tem, não. O que que é? Não tem mais nada de declaramento. Chega. Eu não quero mais dizer mais nada. Chega nesse assunto. Até logo. Au revoir. Goodbye. Auf Wiedersehen. Qualquer coisa que você quiser. Tchau, arrivederro. Poxa, Marvi. Eu só estava fazendo o meu serviço. É, mas você vai fazer o seu serviço em outra freguesia. Pega a sua bolsa, por favor. Até logo. Tchau. Tchau. Até mais vídeo. Até mais vídeo. É estranho essa história do Alex ter viajado justamente agora, hein, Morgana? Ah, eu não vejo nada de estranho nisso. Ora, vamos supor que uma coisa semelhante a essa tivesse acontecido numa loja, sei lá, numa casa sua. Você não ficaria perturbado? Sensibilizado? Grilado? Hein? O Alex é muito sensível. É, essa sensibilidade dele está na flor da pele, viu? Isso, claro. Fimilar. Eu acho. Qualquer pessoa ficaria grilada, com a cabeça perturbada, ainda mais com a imprensa toda em cima, já pensou que horror. É natural que ele se afastasse. Mas ele tinha que pedir a permissão da polícia. Mas por quê? Por acaso ele é suspeito de alguma coisa? Ora, Silas, você não vai me dizer que o meu Alex tem alguma coisa que ver com a morte dessa infeliz? Morgana, a polícia está fazendo as investigações agora. Precisa da presença dele. E onde é que está o dono da loja onde aconteceu o assassinato, hein? Virou e poeira no espaço, assim. Silas, encare isso como se fosse um assalto qualquer, normal, desses que acontecem todos os dias por aí. Ué? Um assalto? O que é que tem, sim, que todo dia por aí o bandidinho entrou numa loja para apanhar umas roupas. Topou com a Rose, se assustou e deu um tiro. Pronto? Um bandidinho pé de chinelo. Pegou, viu a Rose, estava lá dentro, atirou. Isso, exato. Um assalto como outro qualquer. Perfeito. Ótimo. É. Acho que você tem razão, viu, Morgana? Desculpe ter te incomodado. Não, nada. É. Eu acho que eu estou procurando chifre na cabeça de cavalo. É. Não vou achar. É. Bom, em todo caso, se o Alex telefonar, por favor, der um sinal de vida, me avisa. Claro que eu aviso, Silas. Mas é lógico. Ninguém aqui é suspeito de nada. Ninguém está escondendo nada. Não é verdade, Silas? Até logo, Morgana. Até logo, Silas. Tchau, Silas. Tchau, Silas. Oh, querida. É Morgana Kundera, do Brasil. Sim, como você está, querida? Oh, eu também. Sim, foi muito tempo atrás. Sim, querida. Não, não, não. Eu quero que você me faça um favor. Sim, eu preciso de sua ajuda. Sim, pode me ajudar? Por favor. Sim, eu preciso de sua ajuda. Sim, eu preciso de sua ajuda. Eu preciso de sua ajuda com a minha mãe. Eu prometi que acertava o mês quando eu voltasse de São Paulo. Sim. Perendo, mas eu estou exausta, né, Lucas? Eu fui trabalhar, não fui passeando. Mas não tem problema. Eu posso ir lá para a sua casa, ajudar você a fazer as contas. Que tal? Não precisa, meu amor. Eu queria deitar cedo hoje, tá? Não. Você está cansada mesmo ou tem alguma outra coisa? Não, estou falando a vida. Estou cansada. Está legal, então. Bom, eu vou estar ali em casa, tá? Se você me dar de ideia, você me telefona. Se você me dar de ideia, eu vou estar ali em casa. Se você me dar de ideia, eu vou estar ali em casa. E aí, meu? Nossa, que cara mesmo. Está viajando mesmo, né? Viajando brabo mesmo, né, Lucas? Uma cara não muito maneira, não muito legal. E que houve? Boja outra vez? Não é. Pode crer. Olha, eu acho legal você sentar aí, viu, Gaspar? Estou precisando levar um papo com você. Um papo de filho para pai. Como é que foi o papo com o Lucas sobre a junha? Foi uma droga, né, mamãe? Só seja uma coisa, eu não vou esconder o que eu penso. Ela está esperando um filho dele. Isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria, é muito importante. Mas você não me disse, como é que o Lucas está? Como é que ele podia estar? Ah, sei lá. Eu acho até que ele está muito numa boa para o meu gosto, sabia? As coisas são muito complicadas e eu sei que elas vão se complicar ainda mais. É, eu acho que você tem que ter calma, sabe, Duda? O Lucas deve estar muito perturbado, muito atordoado, confuso, inseguro com essa história toda. Imagina. Eu? Ele precisa muito de você. E eu, mamãe? Você acha que eu não estou insegura, confusa, atormentada? E quem segura a minha barra? Quem? Bom, eu não sei o que eu faço, meu. Estou me sentindo, sei lá, uma droga. Culpado. E vem pedir o conselho justamente para mim, quer dizer, pô, está esse primeiro dia de pai, Lu. Primeiro dia. Olha só o batismo de fogo que você arrumou para mim, compadre. É, mole? Primeiro dia de pai. Vê se é alguém. Não sei se você procurou a pessoa certa, não, meu irmão. Então, no caso, já que você está afim, vamos lá. Vamos desembuchar esse conselho. Olha, é o seguinte. Vou te falar o que eu penso, sinceramente, Lucas. Uma boa. Para mim, o que vale, brother, é as pessoas se amarem, falou? O resto é besteira. Entra por outro canal e sai fora. O que vale mesmo é as pessoas se amarem, se quererem, se gostarem. Vê, por exemplo, no meu caso, eu tenho um filho com cada mulher. Nem por isso deixo de gostar mais de um filho do que de outro. Gosto deles todos igualzinho. Tenho certeza que você vai se amarrar nesse filho aí que está na barriga da Júlia. Certeza absoluta. Como eu me amarro no João Leno, que é filho da Marisa. Me amarro no Ringstar, na Jane Fonda, que são filhos da Maria Regina com a Bellatrix. A Olivinha, que nem minha filha é. É filha do Toreiro Espanhol com a Florinda. Mas eu considero como minha filha, igual. E Elvis Presley, que é filho da Bárbara e deixou de ser o primogênito agora em sua homenagem. Mesmo porque filho é um departamento, mulher é um departamento completamente diferente. Filho a gente não programa, compadre. Ele pinta, a gente simplesmente ama. Venha da barriga que vier, compadre. Você simplesmente ama teu filho. Agora, mulher não. Mulher é outro departamento. Mulher é você... Mulher é pra viver junto. Pra sempre é o tempo que durar, sei lá, o tempo que der pra levar. E mulher você tem que escolher mesmo direitinho. Pesar na balança, legal mesmo. Tá entendendo? Você sentir o teu corpo, sentir o corpo dela, ver o que teu coração tá pedindo. Vê, entendeu? Tem que escolher. A gente às vezes escolhe mal, escolhe, escolhe, escolhe. E às vezes acaba escolhendo errado. Então tem que escolher mesmo legal. Na manha. Entendeu? Lentamente. E aí, quando o teu coração fala... É essa aí, brother. Aí você... Uau! Segura. Não vê meu carro? Quanto tá já pintado na minha vida aí? Com quem que eu fiquei, compadre? Com a Marisa. Fiquei com a Marisa xingando, brigando, me estapeando. Mil rolos com ela. Mas meu coração tá com a Marisa. Eu gosto dela. Gosto da doida, piradona. Virou ripa. Virou sei lá o que. Voltou pros anos 60. E eu sou amarradão nela, compadre. Vai fazer o que? Bater? Eu escolhi? Essa aí? Por isso é que eu tô te falando aqui na boa. Pensa bem. Escolhe legal. Não tem pressa, compadre. E vê o que é melhor pra você. Pro teu filho. O filho que tá na barriga da Júlia. E pra Duda também, né, compadre? Porque... A Duda deve tá sofrendo, parca. Não é? Bom, eu vou nessa, meu. Vou ter que acertar um montão de coisa na minha vida. Broda, vai pela sombra, compadre. Vai ficar frio. Escolhe mesmo legal. Não esquenta, não. Valeu. Bye. Primeiro dia, só que eu arrumo a maior encrenha com um conselho desse, compadre. Um conselho de páginas. Gaspar. Tá ficando velho, né? Que isso? Tá fazendo aí o quê? Escutando aqui umas abobrinhas que eu tô falando pra ele? Abobrinha? Te amo, senhor. Surfista maluco. Te amo, viu? Marizinho. Minha piradona. Pegada. I don't know. I feel the interest. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou uma nova remessa de perfumes, Milu. Onde é que você quer que eu coloque? Espera, vou ser parecido com você. Só um minutinho, tô lendo meu horóscopo, tá? Qual o seu signo? Gêmeos. No chinês eu não sei. Ai, eu sou touro. E dragão no chinês. Meu dia hoje tá demais. Ah, eu não acredito muito em horóscopo, não. Mas eu acredito. E pode começar a ler o meu pra me preparar pro dia. Nossa, cara. Ah, não pensei que estivesse dando duro na barra de Saldanha. Eu tô indo pra lá, querida. Você acha que eu vou desistir assim? Vai, lê. Já vai, peraí, olha. Touro, Milu. Touro que nem você, você esqueceu? O trânsito de Marte pelo ponto mais elevado... Não, não, passa isso, não sei o que é isso, vai. Tá legal. Olha, está se iniciando para você um período de grande progresso... Hum, no terreno sentimental. Jura! Ai, que maravilha, tá dando certo. Vai, lê mais. Olha, você tende a se projetar, mas para que tudo vá bem, deverá conter certa tendência para as atitudes rudes ou agressivas. Imagina, a bola pode ter certeza. Eu sou, vou continuar sendo uma gueixa, uma santa Saldanha, minha guarda, querida. Calma. Você não tá exagerando, não? Olha, você tá brincando, hein? Daqui a pouco as coisas mudam. Olha lá, hein, amiga? Você quer saber a verdade? Aquele é o homem da minha vida. E eu tô muito feliz de poder estar ao lado dele. Eu vou ganhar aquele cara de qualquer maneira. Tem mais. Eu tô mesmo me aprendendo uma grande lição, sabia? É destaque do que nunca, né? Tchau, amiga. Bom, eu queria que você soubesse que ninguém foi tão legal comigo como você, Julião. Você se arriscou por minha causa, me ajudou muito. Eu tava fugindo da polícia e você me deu a maior força. Essas coisas a gente, às vezes, não faz nem por um irmão. E você, pra mim, sempre foi, sempre vai ser, muito mais que isso. Muito mais que o irmão. Eu gosto muito de você. Não, Lucas, o que é isso? Pra mim, vai continuar tudo como era antes. Pra mim também. Sim, ok. Ok, obrigado. Está pronto. Obrigado. Obrigado, Daisy. Eu sou... Sim, eu prometo. Eu vou te chamar de novo. Obrigado muito. Foi maravilhoso. Obrigado de novo. Adeus. Eu vou te chamar de novo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pode sim, senhor juiz. Eu sou a mãe do noivo e não concordo com esse casamento. Mãe do noivo? Minha mãe? Bárbara, você voltou? Eu mesma, Bárbara Allen, de Dallas, Texas. Não sei como te falar, mas deixo meus recados por onde você possa passar. É, nos lumes da cidade, pra te cercar. Nem sei onde quero chegar, mas seja onde for. Rio, Valdez, Nova, Débora e Paris. Eu só quero, eu só quero ser feliz. Eu só quero, quero ser feliz. Toc Model